Boa tarde a todos. Primeiro eu queria externar a minha alegria de estar aqui. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, vi que estava o auditório vazio, aí até dei ali uma fugida para poder almoçar, porque está uma vida um pouco corrida, gente. Eu estava em Santa Catarina sexta-feira, cheguei sábado, já vim para cá hoje, já me pedi para ficar para ir na Federal amanhã também aqui no Ceará. Quarta-feira eu estou em São Paulo, então a gente não está parando. Nem eu, nem o Edmilson, que é o nosso diretor de Seguridade. E é com muita alegria ver que tem muita gente interessada, muito embora me preocupa esse interesse agora no final, porque às vezes para aqueles que se sentirem motivados de fato a fazer a migração, talvez o tempo não seja mais suficiente, porque tem que calcular o benefício especial e isso demanda tempo, a depender do perfil do servidor, se ele for muito antigo, tem muita coisa que tem que garimpar nas fichas financeiras e o pessoal da área de pagamento não vai ter condição de fazer isso no tempo hábil. Está todo mundo perguntando se vai haver prorrogação desse prazo. Nós não estamos trabalhando com essa possibilidade. Quando teve o primeiro prazo da Lei 12.618, ele falava 12.24 meses, o prazo exauriu e ficou quase um ano fechado e foi reaberto de novo em julho de 2016. Assim, para nós, inesperadamente. Agora que começou essa discussão por conta de PEC 287, também por conta da MP 805, que estava elevando a contribuição previdenciária, as pessoas despertaram para a questão da Funpresp-Jude. E agora o prazo está ficando exíguo. Nós estamos aí com as associações de magistrados também fazendo um movimento forte, pedindo para que esse prazo seja prorrogado. Porque para eles também tem, para muitos casos, tem sido muito interessante fazer a migração. Mas para isso precisa fazer conta, fazer cálculo, avaliar a situação. E aí o tempo está curto para todos. Nós, inclusive, eu estava até comentando antes da gente começar aqui, nós estamos fazendo um ofício lá da própria Funpresp, dirigido ao planejamento, solicitando a dilação desse prazo. Se possível, porque a procura está muito intensa agora no final. Só nessa última semana, de quarta-feira até sexta, tiveram 42 migrações. A gente recebeu 42 fichas de migração lá. E está assim, nós estamos fazendo plantão no final de semana, lá sábados. Esses sábados agora, fizemos sábado passado. Sábado que vem, vamos ter plantão na Fundação. E no último também. Tem uma discussão aí, porque o prazo encerra dia 28 de julho, que é um sábado. Já me ligaram perguntando se a pessoa pode entregar a ficha segunda-feira. Eu falei, meu Deus do céu, 48 meses para decidir e a pessoa vai deixar para o último dia e vai discutir a prorrogação, porque o prazo vence no final de semana. Eu disse o seguinte, olha, isso não compete a mim. Se o seu órgão aceitar a ficha, eu não vou recusar aqui. Se chegar na Fundação, a gente vai aceitar. Mas para nós o prazo é 28 e pronto. Mas assim, eu sei que nessas situações, quem é do direito sabe disso. O prazo encerra no final de semana, prorroga o primeiro dia 8 ou o seguinte. Mas é demais, né? Uma coisa assim tão decisiva, tão importante na vida, que vai mudar tudo na vida da gente. E você deixar para a última hora, para o último minuto, e daí discutir ainda a questão da prorrogação do prazo, num prazo de 48 meses. Mas enfim, eu acho que a ideia aqui, eu tenho falado isso também, muito embora eu esteja lá na Fundação, eu não estou aqui para vender o plano. A gente está aqui para dizer, tentar trazer para vocês esclarecimentos. Porque isso é uma decisão muito pessoal, cada um tem que saber se colocar, se enxergar dentro das regras, ver os prós e contras de tudo, tanto por ficar na regra antiga, quanto para migrar. Porque não é mar de rosas em nenhum lugar. A incerteza, tem em todo lugar. Então assim, aí vai do sentimento de cada um. Mas para isso você precisa ter o quê? Informação. Então, eu não procuro induzir ninguém. Muito embora todo mundo me perguntando, que a gente queria que você viesse, porque você migrou. Eu falei, é, mas assim, o fato de eu ter migrado não significa que alguém que tem um perfil similar ao meu, que deva migrar também. Ah, o mesmo cargo, o mesmo tempo de serviço público, a mesma idade. Ah, então deve ser interessante. Talvez não. Vai depender da sua vida pré-igressa em relação a serviço público ou não. A história que você construiu dentro do serviço público também. Porque aí, o BE, na minha avaliação, ele é um fator decisivo para você saber se vale a pena migrar ou não. Mas eu estava comentando aqui também, antes da gente começar, que quatro colegas da Justiça do Trabalho, inclusive, três da Bahia e um lá de Brasília, migraram sem saber o BE. E todos os servidores antigos. Não é gente que estava na média salarial, não. É gente antiga que estava na paridade. Então, assim, aí é que eu digo, assim, que é muita questão de convicção pessoal. Quem acha que a coisa vai ficar pior no regime próprio, está migrando, assim, tem esses casos extremos. A pessoa está migrando sem saber BE. Eu ouvi essa história que o colega me contou. Até um colega sindicalista, assim, eu não sei se vocês me conhecem, acho que não todo mundo me conhece, né? Porque se tem uma pessoa mais mal falada nesse Brasil, né? Porque nós estamos discutindo plano de carreira, sou eu. Pelo fato de ser do Supremo e ter trabalhado nos planos de carreira, nós todos aí. Então, assim, as pessoas me conhecem no Brasil. E aí, quando souberam que eu migrei, muita gente me ligando para poder saber. E esse colega me ligou da Bahia. A gente conversou mais de hora no telefone. Aí ele comentando comigo que o TRT estava tendo dificuldade para poder fazer o cálculo do BE. Muita gente pedindo a migração e pedindo para poder fazer o cálculo. E esses três colegas tão convictos que estavam migraram sem calcular o BE. Já migraram logo. Falaram, depois calcula. Eu só vou receber isso daqui a 10, 15 anos mesmo. Então, depois calcula. Nem preocupou. Assinou a ficha e migrou. Aí eu falei, gente, que coisa doida. Quando foi agora segunda, terça-feira da semana passada, me liga um grande amigo meu do TST. Ele foi redistribuído para o CNJ. A esposa dele é lá do TST. Ele estava querendo tirar umas dúvidas sobre o preenchimento da ficha, porque ele estava migrando. E a gente conversando, conversando. Eu o conheço tem uns 15 anos. Aí eu perguntei, quanto é que veio o seu BE? Eu falei, nem sei, nem calculei ainda. E já estava assinando a ficha e migrando, sem saber. Ele falou, não, eu conversei com a esposa. Ela vai ficar, eu vou migrar. Já decidi que vou migrar e ponto. E nem saber de BE. E já migrou. E não é um maluco, não. O cara, ele é formado em engenharia, ele é formado em direito, é assessor de conselheiro. Tem uns 20 anos já de poder judiciário. E não é doido, não. Mas migrou. Então, assim, tem muito de convicção pessoal. E tem muita gente, às vezes, que tem uma situação que indica tudo que deva migrar. E a pessoa está com medo e não migra. E tem gente, às vezes, que você faz a conta, a conta está dando menor. Assim, se ficar na paridade, pode ser melhor para ele. Mas está migrando a si mesmo. É o meu caso, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Eu fiquei 200 reais mais baixo migrando. Mas tem tanta coisa que eu considerei que eu achei que isso era irrelevante e migrei a si mesmo e fiquei feliz com a minha opção. Mas é aquilo que eu digo, não é porque eu migrei, eu não estou aqui para tentar convencer vocês. Eu quero mostrar cenários e a gente bater papo, discutir, depois a gente tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês e a gente tentar clarear esse assunto, né? Bem, pode passar para mim. Bem, aqui, só para ter uma ideia para todo mundo se situar, porque eu estou vendo aqui, aqui deve ter gente que deve ter menos idade do que eu tenho de judiciário. Mas tem colega aqui que deve ser mais antigo do que eu no judiciário também. Então, a gente deve ter gente aqui nas quatro regras que a gente tem hoje em vigor. Nós temos o pessoal aí que está enquadrado na paridade pura, né? Que é com paridade e integralidade, que é quem ingressou até 31 de 12 de 2003. Temos um pessoal aí que está meio no limbo, que a Constituição acabou com a regra de paridade e integralidade, só que tinha que sair a lei regulamentadora, aquela 10.887. E ela demorou um pouquinho para sair, saiu primeiro uma MP 167, que foi convertida em lei posteriormente, mas ela só foi publicada em 20 de fevereiro. Então, quem está nessa situação, quem ingressou a partir de 1º de janeiro e até 19 de fevereiro de 2004, ele tem integralidade, mas não tem paridade, porque não tinha a regra para poder calcular a média salarial. Então, quem aposentou nesse período, ele sai com a última remuneração, mas benefício corrigido pelo INSS. Quem entrou a partir do dia 20, já é uma situação um pouquinho diferente. Aí já é média salarial, né? E calculado daquela forma que tem lá na lei 10.887, e vai ter o benefício corrigido pelo mesmo índice que corrige os benefícios do regime geral, que é o INPC. E tem o pessoal novo, que aí, assim, não saiu uma nova regra. Ela já estava na Constituição, mas estava lá, dormitando ali. Ela dizia o seguinte, quando fosse instituído o regime de previdência complementar do servidor público, os órgãos poderiam limitar as contribuições e os benefícios ao teto do regime geral. Aí, quando saiu a lei 10.887, em 2012, foram estruturadas as duas Fumprespis, né? Fumpresp-Jude e Fumpresp-S, e a nossa começou a funcionar em outubro, a do Executivo, 6 de fevereiro de 2013. Então, quem é do Poder Executivo, a partir do dia 6, já está limitado ao teto, quem entrou lá. No nosso caso, como a gente começou a funcionar depois, o nosso gatilho disparou depois. Então, até o dia 13, quem entrou até 13 de outubro, entrou ainda na média salarial. Quem entrou a partir de 14, já entrou limitado ao teto do INSS, contribui os 11% sobre esses 5.645,80, que é o valor de hoje, e só vai ter benefício limitado a isso. Hoje, é muito fácil da gente visualizar essa questão, porque dentro do Poder Judiciário, hoje, nós não temos nenhum servidor que entra no padrão 1, ganhando menos que o teto. Hoje, a remuneração do técnico judiciário já é superior aos 5.645. E, por outro lado também, já fica muito claro a perda daquele que não adere, porque quem entra numa situação dessa já sabe o que ele vai perder. É só olhar a tabela do final da carreira lá e comparar com o teto do INSS. Então, para um técnico, vai cair para metade, para um analista, cai para menos de um terço. Então, assim, para essas pessoas não tem o que discutir, né? Quem entrou depois tem que aderir. Aí, naquela discussão que alguns falam por aí, inclusive eu estava comentando e alguém conhece, que está ficando até bastante famoso, o doutor Rodrigo Tenório, um procurador da República, que migrou, ele migrou de regime, mas não aderiu ao FUNPRESP. E está propagandeando, vendendo até livro, dizendo o seguinte, não faça adesão, eu consigo fazer investimento e eu ganho muito mais. Se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão ganhar mais. Isso não é verdade, gente. Porque, assim, ele não está fazendo conta da paridade contributiva. Porque, assim, eu queria ver aqui no Brasil qual é o investimento que você faz investindo metade, você vai conseguir a mesma rentabilidade de quem investe o dobro. Ainda que você consiga rentabilizar menos do que ele diz que consegue. Mas você teria que superar e muito para poder conseguir bater essa rentabilidade. Então, assim, isso é uma coisa um pouco temerária, assim. A gente não recomenda isso, não. Foi até, acho que começo, final de maio, eu tive em um debate no TRT da quarta região, Porto Alegre, e estava junto com o juiz. E ele até comentou isso também. Ele fez menção, falou, olha, ele é meu amigo, está aí vendendo o livro. Mas, assim, se você for lá na XP Investimentos, por exemplo, e dizer que é o seguinte, olha, eu tenho duas opções. Eu vou contribuir sobre aquilo que eu ganho, ou vou aderir ao Fundo Press, porque eu vou ter a paridade contributiva. Ninguém lá vai te dizer para você fazer sozinho. Você está abrindo mão de metade, metade do investimento. Como é que você vai ter a rentabilidade maior? Isso é difícil. Vamos lá? Podemos passar. Bem, aqui, o que acontece com esse servidor que migra? Para quem ainda não parou para pensar nisso, gente, o que acontece? Você faz a migração, o que a gente está falando aqui são dois passos diferentes. A gente até confunde isso um pouco, e até a gente não quis ficar discutindo muito isso, não. A gente fala, ah, é migrar para o FUNPRESP. Na verdade, você não migra para o FUNPRESP. Você migra de regime previdenciário. Então, quem está na paridade, quem está naquela situação do limbo ali de janeiro, a fevereiro de 2004, e quem está na média salarial, quando você fala migração, é você vir para a regra do artigo 40 na redação atual. Ou seja, você vai ganhar o teto do regime geral naquelas regras que estão lá, que são diferentes daquelas outras regras antigas, e aí você vai ter um benefício especial de acordo com a Lei 12.618. E você pode dar um segundo passo, que é aderir ao FUNPRESP. Então, não é migrar para o FUNPRESP, é aderir ao FUNPRESP. Migrar é migrar de regime. Então, quem migra de regime, o que acontece com ele? Automaticamente, ele já passa a contribuir sobre R$ 5.645,80. Isso dá R$ 621,00 de contribuição previdenciária. Já tem uma mudança aí radical. E qual é a consequência disso? É que você vai ter o benefício também limitado aos R$ 5.645,80. E mais o BE, para quem tem direito ao BE. E aí, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Sim, lembrar isso aqui. A questão desse segundo passo, a facultatividade dele. Muito embora a gente tenha, para o pessoal novato, a adesão automática, isso não feriu a facultatividade desse regime de previdência complementar. Quem migra, você adere se quiser. Então, não é obrigatório você fazer a migração. Podemos. Bem, aqui, tá. Você migrou e fez a adesão. Fez a adesão ao plano de benefício administrado pela Fomprespo e Júdia. Você vai ter uma paridade contributiva. Esse servidor que migra, ele é chamado de servidor patrocinado. Por quê? Ele vai ter a contrapartida da contribuição do patrocinador. E aí, tem uma escalinha lá no nosso plano de benefício. A lei fala que poderia ser de R$ 6,5 a R$ 8,5. Nós elaboramos o plano de benefícios colocando escalas de 0,5% e 0,5%. Então, nós temos cinco faixas aí e você é quem delibera sobre isso. Você que escolhe que faixa que você quer e o seu patrão está obrigado a fazer a contribuição similar. E você também escolhe se você quer colocar função ou cargo comissionado. Essas vantagens esporádicas que a gente tem, você pode escolher. Você escolheu, colocou lá, está obrigado o seu patrão a fazer a mesma contribuição. E aqui, volta um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho aqui desse FCBE, que é uma questão importante também, gente. A gente estava até discutindo isso aqui um pouco antes, sobre essa questão de, quando você compara o plano da Fomprespo e Júdia, ele tem coberturas melhores que as nossas. Só que não tem almoço grátis. Por que é o deles cobre melhor, tem mais benefícios? Porque o FCBE é maior. Porque o nosso plano, gente, ele não é um plano de contribuição definida, puro. Porque um plano puro, o que acontece? Você tem o seu esforço contributivo, é uma conta individual. Quando você exaure esse recurso, a fundação não teria qualquer compromisso com você. É o que é com qualquer fundo de previdência complementar aí. É assim, no caso do servidor, teve uma disputa política grande com os sindicatos da categoria que queriam que fosse plano de benefício definido. Como o governo não queria assumir esse ônus, e eu vou explicar para vocês por quê, até para poder desmistificar um problema que a gente tem ouvido falar muito aí. Mas o que acontece? Para poder facilitar essa aprovação, o governo colocou esse FCBE, que é a parcela mutualista do plano que cobre alguns benefícios. Eu vou explicar melhor. Mas só para poder esclarecer essa questão, gente, que a gente tem ouvido falar muito aí, ah, porque é os fundos de pensão, está tudo com rombo, tudo com prejuízo e tudo mais. Não é isso, é a modalidade de plano. Porque é o seguinte, quando é plano BD, benefício definido, que eu pactuo no ingresso aquilo que eu vou ganhar lá no final, aí independe da rentabilização que tiver esses investimentos que a gente faça e da acumulação de capital. A fundação vai ter que honrar aquele benefício. Aí o que acontece? Como o investimento oscila, aí o BD que te dá esse benefício bom lá no final, ele tem um probleminha aí no caminho. Quando as fundações estão ganhando muito dinheiro, e aconteceu agora recentemente com a Previ do Banco do Brasil, por exemplo, eles passaram 10 anos sem contribuir. Porque o capital que eles tinham lá era tão grande que pagava todos os benefícios e sobrava. O que eles fizeram? Suspenderam a contribuição do banco, suspenderam a contribuição do ativo e estava pagando abono para os atuais aposentados. Então, uma maravilha, uma festa. Só que o contrário também acontece. Como ele é solidário, se de repente os investimentos dão uma baixa, e aí você compara ativo que eu tenho com a obrigação assumida. O ativo está menor, todo mundo é chamado e passa a sacolinha, todo mundo tem que pagar. Então, isso é que é o BD. Ele não é oitava maravilha do mundo, não. Porque quando você oscila investimento, então tem isso. Quando ele está superavitário, é festa, distribui louco. Quando ele está deficitário, todo mundo é chamado para poder vir, para poder complementar, para poder manter e honrar o benefício, porque ele é um fundo solidário. No caso do plano contribuição definida, isso não existe. O seu benefício vai ser o resultado dos investimentos ao longo do tempo. Ele pode, você faz uma projeção quando você adere, e a depender do tempo que você fique, da qualidade dos investimentos que são feitos, e até das oscilações de mercado, seu benefício pode ser inferior àquele projetado, pode ser igual ou pode ser maior. Num plano BD, ele nunca vai ser maior, ele vai ser o pactuado. Então, se acontecer de você ter superávit, ele vai distribuir pecúlio, que aí é temporário. Enquanto está superavitário, ele te paga pecúlio. Mas também, quando ele fica deficitário, como eu falei, aí todo mundo vem e tem que aportar para poder honrar. No nosso caso, não tem isso. Mas aí fizeram um meio termo. Criaram a figura desse FCBE, que é a parcela mutualista do nosso plano e solidária. E essa parcela, aí voltando à questão do executivo que eu falei, por que o nosso plano aqui, ele é mais restritivo do que o do executivo? Porque também o nosso FCBE, ele é menor. Ele é menor que lá do poder executivo. O nosso hoje está em 13%. Lá são 22%. Aí, por conta disso, por exemplo, quando você tem aquele redutor que eu acabei, exauri meu saldo de conta, aqui você vai ter um benefício reduzido, ele vai a 70%. E aí fica um benefício vitalício. A questão da aposentadoria por invalidez e tensão por morte do participante. Aqui, quando eu falo participante, é para vocês ir acostumando com esses termos aqui. Participante é o ativo. Quando você já está em gozo de benefício, você é assistido. Então, quem for ler o regulamento vai saber disso. Bem, voltando aqui, terminando a FCBE, tem uma questão aqui, gente, importante, que talvez a gente sofra alguma mudança aqui também. Eu estava falando que o nosso FCBE já é baixo e ele tende a abaixar se a reforma da Previdência passar no cenário como ele está. Porque o maior aporte que a gente tem aqui nesse FCBE é para custear esse terceiro ponto aqui. É o aporte extraordinário para mulheres, pessoas com deficiência ou que existam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O que quer dizer isso? É o seguinte, gente. Quando você está na regra de paridade, quando você aposenta, não importa, se você está saindo com uma aposentadoria integral, não importa o seu histórico contributivo, o seu gênero, se é homem ou se é mulher, se trabalhou 30 ou 35 anos, que idade você tem. O salário é igual. Aqui, ele é um pouco diferente, porque depende do seu esforço individual. Então, por exemplo, a mulher que entrou na mesma condição que o homem, entraram juntos no serviço público e já na regra que ele está na Fompresp. O que vai acontecer? A mulher vai contribuir 30 anos, o homem 35. São 5 anos a menos. Aí, o que acontece? Na hora que aposentar, os dois saindo com a aposentadoria integral, a mulher sai com o benefício 16,66% inferior ao do homem. Por quê? Ela contribuiu menos tempo e vai estar mais jovem. Então, na hora de você calcular o benefício, você vai dividir menos dinheiro por mais tempo. Porque, via de regra, a mulher não vive igual a homem, vive mais, na média, vive muito mais que os homens. Então, fica bem menor o benefício. O que acontece aqui? Para você equalizar, já já te dou a palavra, para você equalizar o benefício, o que se faz? Quando você tem lá, homem e mulher, entraram junto, aí a mulher aportou, conseguiu lá, quando ela foi se aposentar com 30 anos, ela tinha 400 mil reais. O que se faz? Como ela tem 5 anos a menos que o homem, isso vale 16%, você pega 16% de 400 mil reais, que vai dar mais uns 50 mil, você busca esse dinheiro no FCBE, leva para a conta individual dela, coloca esse dinheiro lá, de modo que ela saia com benefício igual ao do homem. Não me pergunte por que nós vamos pagar por isso, mas está na lei. A lei está dito que é assim. Isso deve mudar, porque com a reforma da Previdência, vai haver, se não ficar igual, vai aproximar muito. E no que aproxima, isso aqui vai reduzir, porque eu vou precisar de menos dinheiro para poder fazer esse aporte. E aí, essa mesma figura existe para quem aposenta com deficiência, porque ela aposenta com tempo menor. Então, se ela aposentar com 10 anos a menos, ele vai ter 32% buscado no FCBE. Se é com 15 anos a menos, 49% ele vai buscar no FCBE. De modo que saia sempre igual. A cada 5 anos, corresponde a 16,66. E aí, isso vale para quem exerce atividade de risco também, e que se aposenta mais cedo. É o mesmo critério. O que considerar? Aqui eu coloquei, gente, alguns fatores em favor da migração. Tem muito mais coisa, mas tem muita coisa controversa aqui, que uns acham que sim, outros acham que não. Eu só coloquei aquilo que eu acho que é o mais claro. Mas tem outras coisas, a gente pode até discutir sobre isso também. Incerteza em relação à Previdência do servidor. Tem muita gente que tem muito medo do que vai acontecer com a Previdência, regime de Previdência Complementar. Porque isso é fundado em uma lei ordinária, 12.618. Lei ordinária é muito passível de ser mudada. E a gente está assim, tá, eu vou abrir mão de aposentadoria que hoje é regida pela Constituição e vou ficar com uma Previdência que está regulada por uma lei ordinária. Vou estar correndo muito risco, né? É o que todo mundo pensaria. Mas olha o que está acontecendo, gente. Quem é mais antigo vai saber disso aqui. A nossa primeira alteração que tivemos no nosso regime próprio foi lá em 93. Os mais antigos vão lembrar disso. A gente pagava 6% de contribuição previdenciária e a nossa aposentadoria era gratuita. A gente não pagava para aposentar. A gente pagava 6% para custear a pensão, auxílio funeral, auxílio creche, auxílio doença, essas coisas. Mas não pagávamos para aposentar. Em 93, veio a emenda constitucional número 3, disse que os servidores eram corresponsáveis pela manutenção do sistema. E aí, 90 dias depois, cumprida a noventena, a nossa contribuição previdenciária passou de 6% para 11%. Foi quando a gente passou a contribuir para a Previdência. Fernando Henrique entrou que iria fazer uma emenda constitucional logo de cara para poder mexer no nosso regime. Não conseguiu. O que ele fez? Também quem conhece um pouquinho de Previdência sabe disso. Nós temos as regras de aposentadoria lá na Constituição, mas os benefícios que a gente leva nessa aposentadoria estão lá na Lei 8.112. Como é uma lei ordinária, o que ele fez? Foi lá e tirou tudo quanto é benefício que a gente tinha. Artigo 9.2, artigo 9.3, os quintos, os vanuênios, tirou tudo. Aquela licença-prêmio é convertida em pecúnia ou contada em dobro. Tudo isso acabou. Acabou tudo na Lei 8.112. Não ficou nada. E aí chegamos em 98. Ele conseguiu aprovar a emenda constitucional número 20, que veio trazendo requisito de idade, tempo no cargo que a gente não tinha. O servidor público aposentava por tempo de serviço. Então, se cumprir o tempo de serviço, fosse com a idade que fosse, você podia se aposentar. E aí a gente tinha, gente, situações absurdas. Eu conheci pessoas no Supremo Tribunal Federal, uma mulher, na época a gente tinha aposentadoria proporcional aos 25 anos para a mulher, aos 30 anos para o homem. Uma coleguinha aposentou com 39 anos de idade proporcional, voluntária, contando licença-prêmio não gozada e tempo rural. Saiu com 39 anos de idade de aposentadoria voluntária e proporcional, 25, 30 anos. Eu trabalhei 7 anos com aposentadorias e pensões. Eu aposentei uma colega que tinha tempo rural, licença-prêmio não gozada, foi professora do Mobral, tudo tempo sem contribuição, aposentou com 42 anos de idade. Integral, essa foi integral, que ela tinha tempo do Mobral também. Então, assim, tinha umas coisas absurdas. E aí, assim, teve uma mudança que pareceu sutil, mas ela foi bastante séria. Mudou a nomenclatura. A gente não aposentava mais por tempo de serviço, era tempo de contribuição. Isso aí, num passe de mágica, acabou qualquer contagem de tempo ficto. Ou seja, tempo rural, aluno aprendiz, militar, que trabalhou em zona especial e licença-prêmio contada em dobro. Tudo isso acabou. A gente não pôde contar mais. Porque o tempo passou a ser de contribuição. Tinha que ter contrapartida a comprovação de que houve a contribuição. Em 2003, veio a emenda 41, ela acabou com a integralidade, com a paridade, trouxe, redutou para as pensões, e trouxe a contribuição de nativos e pensionistas. 2003. E depois, a gente já teve aí, já na própria, nessa própria emenda, já veio esse gatilho que, quando se cria essa previdência complementar, eu já poderia limitar os nossos benefícios ao teto do regime geral. E agora, estamos aí, estávamos com essa ameaça da PEC 287, que vai trazer mais prejuízo para o servidor público. Principalmente, a elevação da idade para poder se aposentar e do tempo de contribuição. Ou seja, a gente vem nos últimos 25 anos com regras constitucionais que estão sendo mexidas ano após ano, e a gente não está se apercebendo disso. Assim, é porque a gente, é aquela figura que se usa muito aí, é o pessoal de administração, falando de como as mudanças afetam as organizações. E eles usam uma simbologia que é muito interessante, que é o sapo na panela. Você pega um sapo, bota ele numa panela de água fria, e liga o fogo. Ele vai cozinhar até morrer. Porque a água vai ficando quentinha, morninha, gostosinha, daqui a pouco ferveu e ele morreu. É o que está acontecendo conosco. A gente está desde 93, sem tirar direito, tirar direito, a gente não está se apercebendo. A previdência do servidor público, hoje, a vigente hoje, em 2018, não tem nada a ver com a previdência nossa, lá de 92, por exemplo, 93 antes, antes da primeira emenda. é totalmente diferente. Quem se aposenta integral hoje não leva muita coisa daquele que se aposentava lá atrás. Então, as coisas estão mudando e a gente não está se apercebendo disso. Tem uma questão aqui, gente, bastante importante, e quem é da trabalhista, talvez isso seja bastante importante aqui também. Porque aqui tem muita função, a gente sempre soube disso, que aqui tinha bastante função, e tem muita gente desde sempre. Então, o que que acontece? As pessoas incorporaram funções. Só que, isso aqui foi uma das coisas atingidas por aquelas reformas do Fernando Henrique, quando ele revogou a 8.911, que tratava dos quintos. Quando ele revogou aquilo, transformou em VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita aos índices de reajuste geral. Que é aquilo que eu falei, né? Desde 2003, não temos reajuste geral. Significa que, quem tem bastante quintos, e aí, vai a minha primeira consideração a respeito do porquê que eu migrei. Eu tenho bastantes quintos, porque eu tenho, eu tenho 26 anos, né? Como servidor, exerci vários cargos dentro do Supremo, e incorporei os quintos. Então, essa é uma parcela considerável do meu salário, é decorrente de quintos. E já está caminhando para 16 anos, sem reajuste. Então, é o que que acontece? Como todos nós já ganhamos, assim, como remuneração acima do teto, quando eu faço a migração, meus quintos entraram no cálculo do BE, e aí, para poder calcular o BE, eu atualizo isso monetariamente. Na prática, eu estou corrigindo os quintos e tudo mais que eu tenho lá que não era VB, que não era VB e gage. Tudo isso está sendo corrigido para trás para chegar no BE. E como eu fiz a adesão, tudo isso é base de cálculo, porque eles são contributíveis, eu pago previdência sobre eles, eu estou capitalizando isso no FUNPRESP. Então, de certa maneira, eu corrigi meus quintos para trás e estou capitalizando eles para lá na frente, quando eu for receber, não vai ser como quintos, porque assim, como eu migrei, lá na frente eu vou ter, quando eu for me aposentar, eu vou ter lá um valor, duas rubricas no meu contra-cheque do Supremo. Não vai ser mais gage, AQ, ATS, e tudo mais que a gente tem ali, VB, e quintos, nada disso, vai ter lá, teto do INSS, BR, vai ter duas rubricas, mas dentro delas está tudo isso aí. Benefício fiscal, gente, a gente tem, quando você adere à previdência complementar, porque assim, hoje a gente paga 11% e não é sobre tudo. Para quem está na média e optou por contribuir, ele paga 11% também sobre cargo comissionado e função comissionada. Quem não optou, você não paga 11% da remuneração, você só vai pagar sobre VB, Gage, AQ, ATS, e vai pagar sobre FC ou cargo comissionado se quiser. Então, na prática, quando você pega a remuneração bruta e calcula, compara com a sua previdência, ela dá bem abaixo de 11%. Eu poderia, ficando no meu regime atual, aderir ao FUNPRESP como participante vinculado e fazer uma contribuição de modo que eu chegasse nesses 12%, que a lei fala que até 12% da minha renda eu posso contribuir para a previdência, seja ela a pública obrigatória ou a complementar. Somado, chegando em 12%, isso sai da minha base tributável. Eu até coloco que isso não é um benefício fiscal puro, porque ele é, na prática, um diferimento do seu imposto de renda. Você deixa de pagar esse imposto na fase que você está acumulando capital na previdência complementar, mas quando aquilo vira renda, você vai pagar. Então, na prática, não é mesmo um benefício fiscal direto que você vai ter redução de imposto. Você tem diferimento no tempo. Eu não pago agora, mas pago quando isso se converte em renda. Mas é um benefício, não deixa de ser um benefício imediato, né? Mas no futuro a conta vem. Mas ele é um benefício que você tem imediato. Garantia de reajuste dos proventos. Por quê, gente? Quando você migra, você vai receber teto do INSS, corrige todo janeiro pelo INPC. A lei 12.618 diz que o BE corrige pelo mesmo índice que corrige os benefícios do regime geral, ou seja, INPC. Então, todo janeiro vai corrigir seu BE. E aquilo que você faz no FUNPRESP está sendo rentabilizado pelas aplicações que são feitas. Então, na prática, você vai ter todo o seu benefício sendo corrigido anualmente. Bem, redução do PSS e aqui proteção contra reajustes futuros. O que é isso, gente? A gente estava aí agora, aliás, estamos com 11% e tivemos aquela ameaça da MP805 de elevar a nossa contribuição para 14%. O Dória tentou em São Paulo, ele já aplicou os 14% e queria colocar uma sobretaxa de mais 5%, indo para 19%. Ele não conseguiu aprovar. Tem um estudo do Banco Mundial que diz que para poder equilibrar regime próprio, a contribuição previdenciária dos servidores públicos tem que ser de 20%. Uma pancada, né? Eu não sei se vocês acompanharam, porque assim, nem eu estava sabendo disso, mas eu vi pouco antes disso ser topediado, eu fiquei sabendo. Estava tramitando no Congresso Nacional um PLS 359 que estava tratando de compensação de regimes previdenciários. Então, assim, que aquela coisa de você é da União, vai para um Estado e ele tem que repassar a contribuição que você já fez. Você é do INSS, vem para um cargo público, ele tem que repassar. Você era servidor, vai para o regime geral, tem que fazer o repasse. Então, estava uma lei tratando disso. Lá pelo meio da lei, colocaram um artiguinho lá dizendo o seguinte, o senador Garibaldi do PMDB, dizendo o seguinte, ele é o autor do projeto, que se houvesse constatada insuficiência de recursos para equilibrar o regime próprio, você poderia instituir contribuição suplementar. Ou seja, você poderia pagar, além dos 11, mais uma alíquota. Aí vem o senador Waldir Raup, preocupado com nós, servidores públicos, e diz o seguinte, olha, espera aí, não pode fazer um projeto desse jeito colocando a alíquota suplementar, mas qual é o limite? Não tem limite nenhum. Ele fez uma emenda e colocou, a suplementar pode ser no máximo 22%. Bonzinho, né? Então, assim, se, e como o nosso regime de fato ele é insuficiente, a gente já teria amparo legal para ter uma contribuição previdenciária de 33%, 11% ordinária e 22% extraordinária. Aí a Anfip botou a boca no trombone, fez um escândalo com isso, eles arquivaram o projeto. Estava tramitando lá, assim, o Temer assinou aquela MP de 14%, isso até foi antes dessa história do PLS 359. Aí o ministro Lewandowski suspendeu isso, não deixou aplicar, ela caducou, não voltou, mas nada impede que isso volte. O que acontece? Quem adere, você vai ter benefício previdenciário limitado ao teto. E como é que é essa contribuição? Para quem é ativo, se eu só estou ganhando o teto, só isso que vai ser meu benefício previdenciário, eu fico imune a essa elevação de contribuição. Até porque a proposta dela está dizendo o seguinte, você vai pagar 14%, não é sobre tudo, não é sair de 11% para 14%, você vai pagar 11% até o teto e 14% sobre o que exceder. Como para nós não vai exceder nada, então você não tem nada que pagar. Quando você aposenta, como é que acontece? Você fica isento até o teto do INSS e paga sobre o que excede. Se você migrou, você só tem como benefício previdenciário e aí assim, porque tem uma distinção, ela é sutil, mas está na lei e está claro, você tem benefício previdenciário, é o teto do regime geral. Porque reparou na lei lá, ela diz o seguinte, você receberá o provento de aposentadoria equivalente ao teto e mais o benefício especial. Se você se aposentar, esse é o seu benefício. Se ocorrer a pensão, vai ser o teto do INSS e mais o benefício especial. O benefício especial vai ser pago junto com a gratificação natalina, ou seja, sempre está falando benefício previdenciário mais o BE, mais o BE. Ou seja, ele está dando uma clara distinção que BE não é provento de aposentadoria. Na prática, o BE, gente, ele é uma compensação da contribuição previdenciária que você fez a maior ao longo da sua vida laboral. Então, ele está te devolvendo aquilo. Se eu estava lá, eu estava pagando mais na expectativa de sair uma média que iria considerar tudo ou sair na paridade na qual eu levaria tudo, agora eu estou migrando para um que só vai me dar o teto. Então, ele está me devolvendo esse dinheiro na forma DBE que eu vou receber vitaliciamente quando eu me aposentar. Então, ele não é benefício previdenciário. Isso, assim, está bem claro já. Até o próprio executivo também já aceitou isso. Gente, para concluir essa tela aqui, quanto à questão de proteção contra reajustes futuros, aí tem aquela questão, quando a gente aposenta, aquilo que eu falei também, recapitulando aqui, você aposenta, você fica isento até o teto do INSS e paga sobre o que é sede. Quem migrou não paga nada, porque o seu benefício é o teto, então você já fica isento de contribuição previdenciária. Bem, aqui, PEC 287, a gente tem uma questão importantíssima também. A PEC 287, ela diz o seguinte, aquele que ganha mais de dois salários mínimos, quando um dos cônjuges falece, tem que optar, você não pode receber mais cumulativamente os dois benefícios. Ou você fica com o seu provento, ou fica com o benefício de pensão. Como praticamente todo mundo recebe mais do que isso, você vai perder um dos benefícios. Quando você migra, o que acontece? No meu caso, por exemplo, eu migrei, sou casado com servidora pública que já se aposentou agora em fevereiro, por acaso. Ela aposentou na integralidade. Mulher vive mais do que homem, é bem possível que eu morra primeiro do que ela. O que vai acontecer? Ela vai olhar o provento dela e vai comparar com o meu teto e meu BR. O que for maior, ela recebe. E um preste, ela recebe em qualquer situação, porque é de natureza privada. Então, por exemplo, se ela olha lá, soma lá BE e teto meu, é maior do que o dela? É. Ela fica com BE, teto e mais a FUNPRESP. Ela comparou, BE e teto é menor que o dela, ela fica com o dela e mais a FUNPRESP. Então, você está imunizando uma parte do seu provento, colocando na FUNPRESP. incerteza quanto a previdência complementar, gente. É aquilo que, de certa forma, eu já falei. Bem, se eu tenho lá lei ordinária, em tese, seria mais fácil mudar. Mas, por outro lado, eu até coloquei essa interrogação, gente, porque isso é tido como a solução para o problema previdenciário do servidor. E aqui, eu não quero nem discutir isso, porque eu participei de um debate agora, sexta-feira, lá na Justiça Federal e na Trabalhista, lá em Florianópolis, e que ele estava debatendo comigo era o advogado do sindicato. E, óbvio, ele vai fazer lá discurso político. E ele está coberto de razão. Eu, enquanto servidor, entendo também as colocações dele e também acho que talvez aquele seja correto. Só que, também aqui, a gente tem que ser um pouco pragmático com essas coisas. Embora, eu entenda, enquanto servidor, que o sistema de previdência do servidor público não tem déficit ou superávit. Isso é ônus do Estado. Deveria ser ônus do Estado. Ele deveria bancar isso, independentemente daquilo que eu estou contribuindo ou não, se isso é suficiente ou não. Isso é política de Estado. Só que, se entendeu, gente, houve, assim, desde 98, nesses últimos 20 anos, houve uma financeirização da previdência do servidor. Tudo está sendo levado para essa questão do déficit ou superávit. Então, como nós somos mesmo deficitários, como já falei com vocês, esse número, ele, assim, é incontestável, não dá para você desmentir. Todo mundo reconhece isso. ele é deficitário. Mas acontece que nós estamos presos nessa cartilha neoliberal que fala da questão mesmo de que, assim, tem que, você tem que conter déficit, você tem que atacar privilégio, não sei o quê, a gente está preso nisso. Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Então, agora, dentro dessa realidade, o que a gente tem a dizer? Ora, se dentro desse discurso o sistema é atual, está ruim e não tem solução, mas o regime novo é tido como a salvação, como a solução, embora seja passílio de mudança, eu não acredito, e é uma questão também aí de crença, de cada um, eu não acredito que o governo vai matar a galinha dos ovos de ouro. Se é isso que vai salvar o sistema, por que ele vai tomar qualquer medida que venha a inviabilizar o sistema novo, sendo que o novo é falido mesmo? De fato, é. Se você vai levar para essa questão financeira, não tem o que discutir, ele é falido. Assim, a questão está em um outro patamar. Só que nós não estamos discutindo nesse patamar. A gente está preso nessa questão da financiarização, da questão mais econômica da coisa. Não é uma política de Estado, virou política econômica. Tanto é que a Previdência hoje está dentro de onde? Ministério da Fazenda. Quem é que está fazendo a maior pressão para que a gente faça a reforma da Previdência? Os bancos. Por quê? A maior parte do nosso orçamento vai para pagar juros de banco. Eles querem garantia de que não vai faltar dinheiro para pagar juros. E qual é a despesa que mais cresce dentro do orçamento da União? Despesa com o pessoal. E encargos. Isso é o que mais cresce. Então, o que eles querem fazer? Tirar aqui para garantir que o deles não vai faltar. Então, infelizmente, gente, é isso. Isso é uma constatação. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Essa é uma constatação. É isso. A gente está preso nesse sistema atualmente. Então, dentro desse cenário, dessa leitura, a gente não acredita que vai haver qualquer mudança para poder inviabilizar isso que é tido como a solução para todo esse problema que estamos vivendo. Tem uma questão aqui, gente, contra a migração também, uma questão de perda de paridade e integralidade. Eu coloquei lá no outro, assim, também como a gente voltar a ter reajuste, porque, assim, é isso. Para muita gente que ainda está com aquela ideia do passado de que essa maravilha que ainda existe, então, assim, não deve migrar. Se você acha que isso aqui vai voltar de alguma maneira ou que a gente não vai perder isso, embora a gente tenha visto aí o quê? que estamos perdendo sistematicamente direitos. Agora, se você acha que não vai acontecer o pior, que não vai vir a solução final, então, não migra. Assim, a ideia não é tocar o terror, se a gente mora a mudar, eu garanto que vai ficar melhor, eu não garanto nada. A gente está fazendo leitura de cenário. Pode ser que isso mude. Pode ser que isso mude. Então, assim, para quem acredita que, não, isso para mim é um valor muito forte, eu não vou abrir mão disso. Então, não abra. Assim, é aquilo que a gente fala. Quem tem dúvida, gente, fica onde está. Fica onde está. Eu vou contar alguns exemplos para vocês de como a gente trata algumas questões lá que aparecem na Fompresp. Dúvidas quanto ao benefício especial, que a gente já teve várias aqui. Assim, de fato, tem. Ah, o governo pode mexer? Ninguém pode garantir que não vá. Muito embora o parecer do executivo está muito bom no sentido de dizer o seguinte, aquilo ali é um contrato de obrigações recíprocas. O governo está me dizendo o seguinte, olha, se você migrar, essa sua opção é irrevogável e irretratável. Como é que eu faço a migração e depois ele vem e muda aquilo que ele estava me prometendo? Ele pode mudar? Pode. Mas aí eu tenho todo o amparo legal para ir lá também e desfazer o que eu fiz. Porque como é que para ele, ele muda uma coisa que é imutável e eu não posso mudar? Então, assim, lá no próprio executivo estão dizendo o seguinte, isso aqui é um contrato de obrigações recíprocas. Eu me obrigo em relação a isso, mas o governo também se obriga. E eles acataram esse parecer. Então, eu acho que dificilmente vai haver alguma mudança em relação a isso. até porque, embora está todo esse frisson em torno dessa migração, gente, assim, eu não estou acreditando que o prazo vai ser prorrogado e também, assim, a migração em si não vai fazer grande efeito nesse rumo das contas públicas, não. Porque está muito, está muito pequena, tanto aqui quanto lá no executivo. Então, eu acho que isso não vai ser grande, grande problema, não. Agora, tem essa questão de imposto de renda e de previdência. Tinha uma questão muito grave também que foi resolvida, que era aquela questão lá do tempo que conta. porque como é que faz a conta aqui desse BR? Eu pego todo o tempo de regime próprio e por que só regime próprio? Porque eu estou falando de devolução da contribuição previdenciária em excesso. Como tem contagem recíproca, o tempo de INSS conta para a aposentadoria. Só que lá no INSS, não importa se eu ganho 10, 15, 20, 50 mil reais, eu só pago previdência sobre o teto. O máximo é o teto. Então, eu não tenho que falar em devolução sobre aquilo que eu só paguei sobre o teto. Não tem devolução. A devolução é só no regime próprio. Aí você pega o caput do artigo 3º que regula o benefício especial, ele fala o tempo de união, estado, DF e município. Você vai para a formulinha lá, como é que você calcula o TC, tempo de união? Peraí, lá falava que era união, DF, estado e município. Aí você vai no artigo 22, ele fala aquele que ingressou depois da lei, mas que é regresso, conta o tempo de união, estado, DF e município. Mas peraí, né? Como assim? Então, o cara que já está só conta o de união, o que vem depois conta tudo, e lá no caput ele fala que conta tudo. Nós levamos esse caso ao STF, baixou-se uma resolução conjunta da presidente do STF e da procuradora-geral da República dizendo que conta tudo, é para contar tudo. Lá no executivo, eles não quiserem enfrentar essa situação e regulamentar, mas eles lá estão contando tudo também. Então, essa era uma questão que prejudicava muita gente nesse sentido de migrar quem era egresso de estado, DF e município. Então, isso se resolveu. Essa era uma questão forte que já foi resolvida. E tem vários órgãos que estão baixando a resolução. Agora, recentemente, baixou o CJF replicando isso. Eu não sei se o CSJT fez a mesma coisa, mas assim, a gente deu conhecimento para todo mundo da decisão do Supremo lá e essa portaria, essa resolução já foi dada conhecimento a todos os patrocinadores no sentido de que conta tudo. tem uma questão também, gente, o seguinte, lá no executivo, como é que eles estão fazendo? Você faz uma simulação de BE, a gente tem lá na nossa fundação, o nosso diretor de investimentos, ele é servidor do Tesouro Nacional, da STN. Ele tem 25 anos de serviço e migrou. Ele é Fompres Piesi. Ele tem só os prints da tela do CIAP, porque eles têm essa funcionalidade no sistema. Ele colocou, lá calculou o BE, chegou para ele as telinhas. Ele olhou aqui, eu vou migrar. Não tem um deferimento, não tem um processo, não tem nada. Ele só tem os prints da tela. A gente olhou aquilo, achou um horror. Aí, a gente fez também uma portaria que saiu regulamentando a concessão do BE, que a gente trata disso regulamentando como é que concede. Não no sentido de eu ficar entrando muito em questão jurídica, mas dizendo o quê? Como que eu formalizo o processo? Eu tenho que pedir isso formalmente, tem que ter a memória de cálculo dentro, tem que ter um despacho do RH que é a autoridade competente concedendo e você tem que ter ciência do que foi decidido e tem que ter cópia do processo. Por quê? Daqui 10, 15, 20 anos, chega lá e eu vou me aposentar. Aí o pessoal, ih, gente, olha, temos um probleminha que eu te falei que era 15 mil sobre o BE, mas a gente errou na conta, é só 10. Como assim, né? Como assim, só 10? Eu migrei lá atrás porque era 15. Para você poder até brigar judicialmente se tiver algum erro nisso, para você poder contestar a administração. Não pode ficar uma coisa solta como estão fazendo no executivo. Então a gente fez uma coisa diferente aqui. Para dar o quê? Mais segurança para aquele que resolve aderir e mais transparência no processo. Então a gente formaliza um processo, não é feita a coisa solta mais. Tem uma questão aqui, gente, importantíssima. Eu vou voltar nessas questões do BE mais à frente, mas aqui tem uma questão aqui importantíssima, gente, que é a questão do óbito ou invalidez precoce. Porque tem uma coisa, lá no executivo eles já oferecem o seguro. Nós não temos esse produto ainda e a gente fala isso com muita clareza para todo mundo. O que que acontece? Quando você migra, uma parte da sua aposentadoria vai ser decorrente do seu esforço contributivo. Mas lembra que eu falei lá, quando eu estava falando de FCBE, que você pode ter qualquer intercorrência. Você pode falecer precocemente ou pode adoecer e tem que se aposentar. Você não vai ter o saldo de conta suficiente. Se você aposentar ou gerar um benefício de pensão, ele vai ficar mais baixo do que aquele projetado inicialmente. Aí, como é que você supri isso? Com o seguro. Você compartilha o seguro, você compartilha o risco, contrata seguro e aí a seguradora vai aportar quando tiver qualquer evento que vai te impedir de continuar contribuindo, a seguradora vem e complementa seu saldo de conta para chegar no benefício projetado. De modo que você saia sem perdas. Qual que é o problema? Isso é um processo lento, difícil, demorado. A gente está na fase agora. Nós passamos uns seis meses sem atuário na fundação porque o nosso foi mandado embora, teve lá um problema com ele. Aí tentamos recrutar um outro, não estava achando um bom profissional no mercado, ficamos seis meses sem atuário. Contratamos o serviço fora, mas não tinha ninguém dentro para fazer esse levantamento da nossa massa para poder calcular. Já temos um atuário, ele está finalizando esse trabalho, já estamos colhendo cotação nas seguradoras para fazer a licitação. Problema, nosso prazo vem esse 28 de julho e eu só vou ter o produto lá para outubro ou novembro. Ou seja, quem migrar como eu migrei, estou correndo risco, risco, porque se eu até chegar ao seguro acontecer qualquer coisa comigo, meu benefício vai ser uma micharia porque eu aderiria agora em fevereiro, então esse meu da FUNPRESP vai ser pequeno. Eu vou ter um BE bom porque eu sou antigo, vou ter o teto INSS, mas na FUNPRESP vai ser baixo. Então isso a gente fala para todo mundo, olha, tenha consciência disso. Algumas pessoas, por exemplo, magistrado e procurador que estão migrando, o que eles estão fazendo? Como eles ganham muito e estão arriscando muito, eles estão aderindo, contratando o seguro fora, que é mais caro, mas por uns quatro, cinco, seis meses no máximo. Quando a gente tiver o produto, ele vai abrir mão lá, adere ao nosso. Então esse é um risco que todo mundo vai estar correndo quem aderir. Bem, aqui gente, com relação ao BE, e aí assim, assombra quem faz essa opção de fazer a migração sem calcular o BE. Porque a gente fala o seguinte, quem tem muito tempo de contribuição, mas para o regime geral, essa contribuição é elevada, não compensa às vezes migrar. Por quê? Se você tem muito tempo privado, significa o quê? Que você tem mais idade, que você tem muito tempo de contribuição. Que você vai ter pouco tempo para compensar aquilo que você está perdendo. E vai ter pouca idade também para isso. Então, via de regra, quem está numa situação dessa, não compensa. Não compensa. Quem tem muito tempo de regime geral, porque esse tempo não entra naquele fator. Na hora que você calcula a média, quando vai multiplicar pelo fator TC sobre TT, o seu TC vai ser pequeno, ele vai puxar o BE para baixo, muito para baixo. Aí você fala assim, não, mas eu vou ficar na FunPress e vou compensar. Você pode não ter tempo, porque se o tempo é muito grande para trás, você não vai ter tempo suficiente. Nem se ficar até compulsório às vezes. Então, tem que olhar muito bem isso também. Bem, aqui é uma questão rápida, né? Essa aqui não tem muito a ver mesmo com a migração com adesão. A gente está falando aqui é daquelas pessoas que entraram depois de... A partir de 14, do 10, de 2013 e não fez a adesão. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é como diz o Edmil, se eu concordo com ele. É suicídio previdenciário. Você não pode fazer um negócio desse. Quem entrou depois já sabe que ano que vem, quando chegar ao final da carreira, um técnico vai estar ganhando 13 mil, 11 mil e 300. É o dobro do teto. Um analista vai estar ganhando 18 mil e 600. É mais de três vezes o teto. Então, assim, quem está numa situação dessa e não aderiu é suicídio. Você vai ter decréscimo remuneratório pesado quando for se aposentar. Tem que aderir imediatamente. Você está abrindo mão de FCBE, você está abrindo mão da contribuição patronal e está sabendo que quando for se aposentar vai cair absurdamente o seu provento. Então, não tem o que discutir. Tem que aderir. Tem que aderir. Migrar. Esse é o pulo do gato, né? É o pulo do peixe, né? Primeiro, gente, aqui é a questão de migrar com adesão. Eu até deveria completar aqui. Aqui, gente, primeira coisa, não se deixe influenciar por pessoas como eu, por exemplo, que migrou. Então, não é porque eu migrei que vocês têm que migrar, não. Pensa bem antes de fazer a besteira. Eu estava conversando com esse advogado lá, ele falou um negócio, ele não sabia que eu tinha migrado, né? Mas lá muita gente sabia. Aí ele falou assim, olha, quem está na regra antiga, que tem muito tempo, que não sei o quê, se migrar só pode ser louco, não deve ser normal da cabeça. Aí eu falei, eu não sou louco, eu sou normal, eu sou normal. Mas assim, gente, não se deixe influenciar por quem migrou. Acho que é a questão número um. Mas também, considera a opção sem preconceitos, mas tem que tomar a decisão com bastante serenidade. É muito difícil você decidir isso. E aí vai aqui também um depoimento pessoal. Eu trabalhei sete anos com previdência do servidor, é um assunto que eu gosto. Quando eu formei em direito, eu fiz minha monografia em direito previdenciário. Quando a gente começou essa briga lá para poder criar o FUNPRESP, eu estou nisso desde o começo. Eu estou estudando previdência complementar, fui do conselho, fui diretor. Então, eu conheço os dois lados, por dentro e por fora. Quando veio o primeiro prazo para fazer migração e adesão, eu nem cogitei disso, nem pensava nisso. Quando reabri o prazo, eu achei a coisa interessante, mas também nem aí. Quando foi no meio do ano passado, quando eu vi o teor da PEC 287, e depois a MP 805, aí foi que eu comecei a despertar para o assunto. Eu fui pedir o cálculo, isso foi no meio do ano passado, eu fui pedir o cálculo em outubro, o cálculo ficou pronto em dezembro, o meu foi o mais complicado que fizer lá, porque foi a pessoa mais antiga que pediu para migrar no Supremo. Depois de mim, alguns colegas também pediram também. Mas assim, na época eu fui o mais antigo. E aí tiveram que montar a planilha para poder fazer meu cálculo. Eu sou antigo, eu tenho ano M, tenho 15, tinha 11, 98, um monte de coisa, decisão judicial. Então, é um inferno para você pegar, buscar esses valores, levar para o valor, para regime de competência e depois trazer a valor presente em isso. Deu um trabalho infernal. Dia 27, 28 de dezembro e mandaram por e-mail o cálculo. Eu fiquei remoendo o janeiro, decidi no final de janeiro e migrei em fevereiro. Então assim, para mim que me julgo um razoável conhecedor dos dois sistemas e tenho uma leitura razoável das coisas também, eu demorei a decidir. Então assim, eu reconheço que não é fácil. Muita gente tem interesse, mas na hora H não toma decisão. O vínculo é RPPS, não tem nada a ver com INSS. Ele é só balizador de proventos, não tem nada. Pode passar. Se eu migrar e aderir, vou me aposentar pelo RGPS? Mesma coisa, gente. Também não. É aquilo que eu falei. Embora ele seja presente na nossa vida, a gente agora, desde 2003, ele é balizador para calcular a pensão, é balizador para dizer o que é parcela isenta, mas o regime é o mesmo, é RPPS. Quem migrou, eu migrei, quando eu me aposentar, meu contra-cheque vai ser pago pelo STF, BE e teto. E FUNPRESP só o que eu fiz lá. não tem nada a ver com INSS. Embora no passado já foi, quem é mais antigo vai saber disso. Eu trabalhei com aposentadoria e pensão naquela fase em que estava fazendo aquela migração, retorno das pensões para os órgãos. E aí eu peguei isso, fazendo enquadramento, atualizando benefício e tudo, integralizando, porque, para quem não sabe também, gente, no passado, pensão só era metade, só era metade da remuneração. E eu não tinha esse negócio de ter dependentes mais e tantos. não tinha isso não, era só metade. E pensão era para a viúva e para filhos, não era para o cônjuge. É bem diferente, porque para o cônjuge o marido também recebe. E depois da Constituição, dependência entre cônjuges é presumida. Então, é cônjuge, é companheiro, é dependente. Antigamente não. Mulher recebia pensão, marido só se comprovasse dependência econômica. E o benefício era só metade. E aí ele foi integralizado com a Constituição de 88. Então, todo aquele pessoal que recebia antes, e aí sim, naquele período, era INSS. Porque como é que era o benefício? Se o servidor faleceu de doença comum, era só metade a pensão e era paga pelo INSS. E se ele falecia de doença especificada em lei, tinha uma complementação paga pela fazenda. Então, tinha dois benefícios. E aí fechava o 100%. mas um pago pelo Tesouro, outro pago pelo INSS. Aí quando veio aquela integralização, também passando a responsabilidade para o órgão pagar, aí isso veio, a gente recebeu o processo, quem era doença comum, vinha só um processo. Quem era aposentado e que tinha falecido por doença especificada em lei por acidente em trabalho, tinha mais uma complementada pela fazenda nacional. Aí você fazia e integralizava tudo aqui. Mas era assim também. Mas assim, isso foi lá no passado e aqui não é uma volta disso não. Só uma equiparação de regimes e não uma migração para o regime geral. Bem, aqui, gente, tem um troço complicadíssimo aqui e que é um negócio que não entra na minha cabeça até hoje. Eu já reclamei disso lá, mas aprevi que... Aprevi que não. A ABRAP, que é a entidade que congrega as entidades fechadas, está com uma proposta mais radical do que a minha. A minha, assim, é o seguinte, gente. Isso aqui, se você migra, porque hoje o servidor, quando ele se aposenta, ou em atividade, a gente usa essa tabelinha aqui, né? A tabela progressiva. Quanto mais eu ganho, mais eu pago. Para a previdência complementar, isso vale para a aberta fechada, eu posso optar pelo regime regressivo. Isso é uma tabela que foi criada para incentivar a adesão e a permanência das pessoas na previdência complementar. E ali a lógica é outra. Quanto mais tempo eu fico, menos eu pago. Aqui é, quanto mais eu ganho, mais eu pago. E lá, quanto mais eu fico, menos eu pago. Aí, tá, você vai aderir, você tem que optar pelo regime de tributação. Sobre o quê? Não sobre o que você ganha, mas sobre o que você ganhará na previdência complementar. Por quê? Por exemplo, eu migrei. Quando eu for receber lá no Supremo, TETBE, a tabela é essa aqui. Só que lá na Fompresp, como eu tinha a possibilidade de optar, eu vi que vou ficar mais do que os 10 anos, eu optei pela tabela regressiva. Então, meu benefício lá, quando eu me aposentar, eu vou pagar só 10% de imposto de renda. Esse aqui, sim, é o benefício fiscal mesmo, o típico. Porque aquele outro que eu falei, é só diferimento. Porque ali você ficou, ali tá, é 12% com esse abatimento. Se eu optei pelo progressivo, quando eu me aposentar, eu vou pagar aqui, nessa tabela. Agora aqui não. Na hora que eu for optar, se eu optei por aquele, ali, eu vou pagar menos. Mas o que acontece, gente? Aqui tem algumas sutilezas nisso aqui. Você pode chegar, por exemplo, assim, tá, eu tô com o BE alto, vou aderir, vou ficar pouco tempo, e meu benefício deu R$ 1.500. Aí você olha assim, por R$ 1.500, eu venho pra cá, né, que dá isenção. Então, cuidado, ele dá isenção na hora que você recebe. Na hora do BAA, o zero vira R$ 27,5, porque ele vai somar as três remunerações. Então, tudo que você não pagou na hora ali, lá em cima você vai pagar. Qual é o problema de lá? É o seguinte, todo mundo que conhece legislação previdenciária e tributária sabe disso. Quando você contrai doença especificada em lei, você tem isenção tributária. Isso aqui, zera. Você fica zero. Ali, é igual tributação de décimo terceiro. É exclusiva e definitiva. Não abate nada, não faz ajuste. Você pode ter filho inválido, você pode passar de 65 anos, você pode ter doença especificada em lei. Vai pagar os 10% o resto da vida. Ela diz o seguinte, você tem até o último dia do mês seguinte ou da sua adesão pra manifestar a sua opção. Se você não manifestar, progressivo. E isso aqui não muda também. E aí você carrega isso pra manifestar a sua vida. Mesmo que você mude de entidade, vai ficar aquele regime de tributação que você escolheu na primeira. Qual que é o problema disso, gente? Eu tô tratando do regime de tributação que vai vigorar no meu provento de aposentadoria da Fumpresp. No meu caso, daqui a 10, 12, 13, 14 anos. Por que eu tenho que optar isso agora? Sendo que eu não sei se eu vou ser inválido, se eu vou ter filho inválido, se eu vou passar de 65 anos. Assim, qual é a lógica disso aqui? Pra mim, a lógica era o seguinte, deveria ser o contrário. Até o primeiro dia do mês anterior à minha entrada em gozo de benefício, eu tenho que manifestar a opção do regime. Eu pleiteei isso. A ABRAP tá com a proposta mais radical. Aumentar esse tempo de permanência, mas levando isso aqui pra zero. Lá embaixo, ali, quando eu chegar aqui, por exemplo, ah, vai ser 15 anos, vamos supor que seja aqui. É, não sei quanto é que é o prazo. Mas eles querem aumentar essa escala, aumentar o prazo máximo, mas é chegar a zero alíquota. Se você chegar a zero, resolveu o problema. Aí pouco importa. Aqui, taxa de carregamento eu já falei, né? A gente tá com a taxa de fato alta, mas a fundação, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela sobrevive dessa taxa. Então, assim, a gente precisa que tenha número. Tem que ter participantes pra que eu possa diminuir. A nossa projeção é que até dezembro a gente equilibra, a partir desse ano que vem começa a derrubar. entidades grandes cobram na faixa de 1 a 1,5% taxa de carregamento. Então, quanto mais eu reduzo isso aqui, mais vai aumentar o saldo de conta individual. Então, pra nós também, a gente tá num esforço muito grande pra tentar fazer mais adesões de modo que a gente possa reduzir isso o quanto antes. Que eu acho que isso é interessante pra os nossos participantes, porque eu vou aumentar o saldo de conta individual. Pode passar. Bem, aqui, gente, questão de fiscalização, né? Eu um pouco, eu já falei aquela questão de rombo de fundo de pensão, que ali no meio tem muito mais coisa do que rombo. Aquilo que eu falei, a maioria desses planos que tem apresentado problema, que não é um problema, isso é uma questão conjuntural, né? É essa questão de você ter déficit, que você tem que suprir déficit, é plano BD. Assim, problema, rombo mesmo, a gente tem, assim, a gente teve o Aeros, que era o da Varig, que faliu, mas ali tinha um problema até de confusão patrimonial. Assim, é o patrocinador ali, a Varig, que era a principal patrocinadora, ela se apropriava de recursos do fundo, ficava devendo recursos, era uma confusão danada. E a Varig, ela também, assim, além de problema de governança séria, confusão patrimonial, a Varig, assim, o que sepultou a Varig foi aquele congelamento de tarifas. Tanto é que eles entraram com a ação no Supremo e ganharam, né? Assim, os velhinhos lá do Aeros que estavam desamparados, a União foi condenada a pagar. Então, assim, é estar repondo. Lá, de fato, faliu o plano. Faliu, fechou, teve que liquidar o pano. virou uma coisa horrorosa lá, né? O Postales é outro problema. Postales é um dos maiores fundos do país. Só que, lá sofreu exatamente aquilo que a gente tem, esse nosso temor, né? Ingerência política braba. Lá era um feudo do PP e do PMDB lá dentro. Então, assim, eles fizeram, assim, roubar ele até não ter mais jeito. E, assim, tudo, lá foi o laboratório para poder fazer tudo quanto é coisa errada que podia fazer em Previdência Complementar. Foi feito lá no Postales. E até muito em função disso, gente, o que aconteceu? O Ministério Público partiu para cima da Previc, que é a superintendência que fiscaliza os fundos de pensão. Por quê? Ela foi, assim, de certa forma, negligente com a fiscalização lá. É, e aí o MP está em cima deles. Eles, para dar uma resposta a isso, o que é que fizeram? Criaram uma situação, que eu vou falar mais à frente aqui, que, assim, criou a fiscalização permanente em cima dos maiores fundos do país. Mas hoje, o que é que a gente tem, gente? Fiscalização nossa interna. Temos o Conselho Fiscal, temos a assessoria de controle interno que assessora a diretoria executiva e nós estamos para poder implantar agora. Não somos obrigados por lei pelo nosso porte, mas o Conselho deliberou o que vai fazer. A gente só está esperando fechar o ano para poder melhorar um pouco mais a receita, para poder criar esse cargo. Por quê? O controle interno, ele apoia também os conselhos, mas ele é subordinado à diretoria. Então, assim, pode haver algum temor de que o Conselho deliberativo e nem o fiscal possam ter acesso a todas as informações, porque, como é que vai falar de ato de gestão praticado pela diretoria, sendo que ele é subordinado à diretoria? Aí, tem um órgão de governança, que é a auditoria interna, ela é vinculada ao Conselho deliberativo. Então, isso já foi criado, a gente já tem a ordem para criar e já se estabeleceu que vai ser em 2019. Então, vai ter mais essa fiscalização interna. Externamente, a Previc nos fiscaliza, a lei obriga que os patrocinadores façam também a fiscalização, e como é que a gente faz isso, gente, num fundo com 98 patrocinadores. Nós somos 92 do Poder Judiciário e 6 do Ministério Público. A lei obriga que o patrocinador faça a fiscalização. Imagina um fundo com 92 patrocinadores, todo mundo indo lá fazer auditoria. A fundação não ia fazer outra coisa a não ser atender a auditoria. Então, como é que o Supremo definiu isso? Todo ano, ele faz um pool de auditores, convida outros órgãos, geralmente mais quatro órgãos, junto com a PGR, Supremo PGR e convida sempre mais quatro. Esse grupo de seis audita a fundação, a gente presta contas, e o resultado final disso é dado conhecimento aos dois conselhos, ao Supremo Tribunal Federal e à PGR, que comunica a todos os nossos patrocinadores. Então, todo mundo fica sabendo disso. Até porque, como isso tem previsão legal, o TCU cobra dos patrocinadores, todos eles, vocês fizeram auditoria? Aí eles vão lá, sim, foi feito aqui no pool, esses órgãos tais, tais, tais que fizeram. Então, todo mundo recebe isso. Tem ainda, gente, a auditoria independente. Nós temos que contratar todo ano uma auditoria externa para auditar os nossos balanços. A legislação, ela fala o seguinte, como a gente contrata, você pode contratar até por cinco anos. Ela diz o seguinte, eu posso ficar com a mesma empresa cinco anos, mas tem que pelo menos trocar um auditor a cada auditoria, não ser a mesma equipe sempre. A Fomprest e Jude radicalizou nisso aqui. Nós não fizemos licitação, nós credenciamos. E aí, todo ano, dentre as credenciadas, nós sorteamos uma empresa e ela faz auditoria. Então, assim, ninguém faz duas auditorias lá, faz uma, no outro ano é outra. Então, não tem compromisso, não tem que agradar a fundação, porque ela já sabe, é só aquele ano. Depois, só quando terminar tudo, começa de novo. Então, assim, está bastante seguro isso aqui em relação a isso. Não tem relação promíscua a fundação com essas empresas externas, porque isso, para quem teve algum acompanhamento, viu naquela crise do subprime, muita gente ali com loio entre investidor, com empresa de avaliação de risco, porque estavam dizendo que ativo podre, beleza, pode comprar que é bom. E era tudo podre. Então, aqui, até para poder evitar esse tipo de coisa, a gente não mantém nenhuma relação com essas empresas. A gente credenciou todo mundo que preencheu o requisito, dentre aquelas que preencheram, quando vai chegar no final do ano, o conselho deliberativo sorteia, dentre aquelas que não fizeram auditoria, sorteia uma para fazer. E ela faz pelo preço que foi arbitrado. E aí, no outro ano, é outra empresa. Então, isso ficou bom, porque a gente dá uma certa autonomia para todos aí. Mais um, acho que estamos quase acabando aí já. Bem, aqui, gente, a prática de irregularidades. Como blindar disso? Primeiro, aquilo que eu falei para vocês. aquele histórico da própria criação de entidade, essa cultura da não ingerência, isso facilita muito. E a Previc, até por conta desse exemplo, o Postales, ela criou esse grupo das ESIs, as entidades sistemicamente importantes. E esse grupo são 17 entidades, são as 14 maiores do sistema, mais a Fumpresp-Jude, Fumpresp-Ese e SP-Previcon, as três maiores de servidores públicos que foram criados nos últimos três anos. elas estão crescendo muito, então, já colocou nesse grupo. O que isso significa? A Previc fica lá agora permanentemente. Eles têm acesso a todos os nossos sistemas, acompanham todas as deliberações de investimento, de custeio, aquisições, orçamento, tudo, tudo, tudo que a gente faz, eles estão acompanhando para e passo, porque é aquilo que a gente fala, gente, não adianta a Previc chegar igual chegou lá no Postales. Depois da casa arrombada, afastou todo mundo, diretoria, conselho, deliberativo, conselho fiscal, botou interventor, multou todo mundo e está recebendo, e está todo mundo respondendo o processo, mas o patrimônio foi por ralo. Então, essa atuação a posteriori, para fundos grandes, isso não tem vantagem nenhuma, porque, assim, depois da casa arrombada, e aí é grande arromba, que a gente está falando aqui, é mais de bilhão, aqui, né? Eles enterraram lá a fortuna com aquele Ike Batista, perderam dinheiro demais a conta lá. Aí sim, beleza, agora está todo mundo suspenso, ninguém pode atuar mais, eles estão banidos do sistema, estão todo mundo respondendo o processo, está com patrimônio disponível. Sim, mas, e para o participante, o que restou? Pagar mais, para poder salvar o fundo. Então, isso não adianta. Aí, por conta disso, gente, agora, é fiscalização permanente, a gente está lá com eles em cima. Então, isso, para nós, antes de ser, assim, é um problema, a gente entende isso como uma vantagem para o participante, porque ele vai ter a confiança de que a gente está sendo fiscalizado o tempo todo agora. E para nós que não fazemos nada de errado, para mim, isso é indiferente. A gente estava, quando veio a notícia disso, eu estava presidindo o Conselho Deliberativo, eu achei ótimo, falei, gente, vamos usar isso a nosso favor, como propaganda. Eles estão lá, eu os recebi, quando eles chegaram para fazer, começaram esse ano. Eu já estava presidindo lá a fundação. Eles me usaram, abriam tudo lá, são três auditores. Eles me falaram o seguinte, olha, nós não tivemos dificuldade nenhuma com vocês aqui. Tudo quanto é documento que a gente precisou está na página. Até para o usuário externo, a gente acha. Só aquela informação mais estratégica que está lá, mas só para o participante, para o Conselho, diretoria. Mas a fiscalização acessa tudo, 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 tudo. Eles só não conseguiram achar lá, era aquilo que estava procurando no lugar errado. Mas estava tudo lá. Nós somos tidos como a entidade mais transparente do sistema. Pela forma como a gente faz a governança da fundação e tudo, e como a gente divulga lá as coisas. Nós, tem seis meses, um ano, nós recebemos lá a visita da FUNCEF, que queria ver como é que a gente publicava os nossos atos, tudo, porque a gente divulga tudo, tudo, tudo. Nada lá escondido. Então, assim, participante nosso, ele tem todos os instrumentos para poder fiscalizar de perto a sua entidade e poder participar fundo do que acontece lá. Então, assim, as coisas são muitas claras lá. A gente está muito tranquilo em relação a isso. Pode passar, acho que é o último agora. Aqui o BE, voltar à questão que o colega levantou ali. Essa primeira questão já está resolvida, tempo de Estado, DF e município, já está resolvido tanto no âmbito do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário e MP. A incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Aqui, gente, tem uma discussão porque tem uma corrente de magistrados que está defendendo que a natureza do BE é indenizatória. Quando você coloca que ela é indenizatória, significa que não paga nem Imposto de Renda e nem Previdência. Eu discordo um pouco disso. Para mim, pela natureza, eu acho que ela é, foi bastante feliz o Executivo quando colocou. Ela é natureza compensatória. Eu estou devolvendo Contribuição Previdenciária em excesso. Quando eu faço esse raciocínio, eu acho que eu já respondo bem adequadamente a essas duas questões que sobressaem aí. A questão de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. Ora, se eu estou devolvendo Contribuição Previdenciária, isso vai pagar Imposto de Renda? Porque a minha resposta é sim, paga, sabe por quê? Como é que eu calculo Imposto de Renda? Salário Bruto menos Contribuição Previdenciária. Se eu estou te devolvendo uma parte da Contribuição Previdenciária, agora vai pagar. Se ela não é indenizatória, paga sim. Agora, aquela segunda pergunta que eu já respondi, paga Contribuição Previdenciária? Não, porque se ela é a devolução de Contribuição, isso é um contrassenso. eu te devolvo a Contribuição porque ela é indevida e cobre a Contribuição em cima da Contribuição indevida. Isso fere até a lógica, fere até a lógica. Aí, só que tem aquele pequeno problema, não tem previsão legal, mas isso aqui vai resolver. Eu acho que isso aqui resolve porque é tão lógico que não tem, assim, como não resolver essa questão aqui. Mas isso a gente só vai saber quando, se o governo se antecipar e resolver a questão ou quando o primeiro beneficiário judicializar a questão. porque é aquilo que a gente ouviu na Fompra SPS. Se perguntar para a receita, ela vai dizer que sim, paga tudo, paga tudo, porque não vai abrir mão de receita. Bem, aqui, gente, tem o meu e-mail e telefone. A gente vai agora bater papo para quem tiver afim de tirar mais alguma dúvida e se não der tempo e não tiver coragem de perguntar, manda um e-mail que eu respondo. Tá bom? Obrigado pela paciência de vocês aí.